Olá senhoras e senhores sejam bem-vindos ao Relíquia Nerd estou aqui hoje para trazer para você as 10 melhores dicas de como começar bem no Marvel Snap já joguei aqui tem um tempinho já alcancei um ranking relativamente alto e nós vamos dar aqui altas dicas para você começar a se dando bem e não fazer os mesmos erros que a gente aqui comete quando tá começando um jogo novo ok mas antes a gente começar eu tenho aqui que pedir a galera se inscreva no canal estamos gravando isso aqui ao vivo na Twitch TV quem curte uma live live de quinta domingo começa às 8 da noite link vai estar na tela na descrição também e a galera do YouTube vamos se inscrever estamos crescendo graças a Deus e a você aqui que tá apoiando o meu trabalho e sem mais delongas a gente já começa falando do que é mais importante desse jogo nível de coleção é a primeira coisa que você precisa se preocupar é a primeira dica que eu dou para você sempre que possível upe o seu nível de coleção aonde tá isso no jogo você me pergunta bem aqui embaixo do seu retrato de personagem no momento eu tô ali no level 166 você tá vendo mas a pergunta é como eu consigo upar o meu nível de coleção vou mostrar aqui no momento eu tô no 166 como vocês estão vendo e aqui tem várias recompensas à medida que a gente vai subindo no nível da coleção ok a você vê que aqui a gente tem créditos temos a essências aqui de heróis cartas aleatórias e por aí vai vamos falar de absolutamente tudo mas como eu upo o nível você ganha esse nível jogando o jogo vencendo ganhando créditos e essências dos personagens tá vendo aqui que tem esses amplificadores né você tem como dar uma melhorada nas cartas com isso você também vai jogando o jogo e ganha a essência das cartas que estão no deck ok mas para deixar isso bem mais transparente para você como efetivamente eu subo o nível da minha coleção olha ali vamos lá vamos clicar bem aqui vamos lá o que que tá escrito ali aprimore suas cartas e ganhe cartas de arte variante para aumentar seu nível de coleção e isso aqui tem uma tabelinha tá que a medida que você vai fazer um upgrade na sua carta você vai vendo ali você vai ganhando um nível dois níveis 4 6 8 10 e por aí vai tá você tem que ter em mente é o que você vai gastar aonde você vai gastar porque quanto maior o upgrade na carta mais caro ela fica mais recursos ela gasta e aí você tem que saber dar uma balanceada para não chegar num ponto onde você não tem mais recursos para gastar em upgrade de carta vou explicar isso direitinho mas tenha essa tabela em mente segunda dica que é o upgrade upgrade das cartas que a gente vai direto para coleção para você entender isso aqui você pode ver que todas as cartas estão aqui na minha coleção algumas tem ali uma luzinha né indicando que ela pode ser melhorada ok eu vou clicar aqui na Electra por exemplo e aqui a direita você vai ver que eu posso upar a carta do épico para o lendário e aumentar o nível da minha coleção seis vezes ok mas para isso eu preciso dos créditos e da essência da carta que eu consigo jogando ok o problema aqui é no momento eu tenho 280 créditos eu preciso de 300 para fazer esse upgrade então é um upgrade caro ok uma forma de você otimizar os seus recursos quando está começando o jogo fazer upgrade de cartas comuns para incomuns para rara porque gasta muito menos por exemplo vou pegar aqui uma carta branca que é um nova eu não tenho aqui como fazer o upgrade porque eu não tenho recursos créditos mas olha só isso são só cinco essências e 25 créditos ok então meu nível de coleção vai subir um depois eu posso fazer o segundo upgrade custa um pouquinho mais custa moedas depois sem depois 200 não vai ficando mais caro à medida que você vai fazendo upgrade então você tem que dar uma balanceada no começo não tem problema você fazer um deck meio zoado misturado para você conseguir aí eficiências básicas das cartas mais baixas para você não ter que gastar os olhos da cara em recursos ocupando aí as cartas épicas lendárias e por aí vai coisa que eu fiz infelizmente colocando aqui meu sentinela já no modo lendário eu gastei muito recurso para fazer isso aqui eu não deveria ter feito isso podia ter otimizado melhor então fica aqui a dica para você não cometer aí o mesmo erro que a gente cometeu vai upando aí as cartas com custo mais baixinho você ganha pouco nível de coleção mas você vai estar dando uma economizada distribuindo os recursos em várias cartas falando nisso a terceira dica é justamente as moedas do jogo que que você vai fazer com elas que você também ganha elas à medida que você vai jogando você tem aqui os créditos que estão vendo ali em cima e o ouro ok os créditos e já falou você vai ganhando a medida que você vai upando o nível da coleção jogando subindo de ranking fazendo missão e por aí vai ok mas o ouro você pode gastar de duas formas ou na loja ou nas duas missões a gente vai começar com a loja e a loja tem umas tentações vamos dizer assim que a galera que é free to play eu falo para você segura a onda e não na minha opinião não vale a pena gastar seus recursos na loja ok se você tiver dinheiro quiser comprar pacote boas-vindas passe de temporada aí é com você ok você decide porém deve ter aqui ofertas diárias que na real essas ofertas aqui são apenas skins atos variantes você gasta aqui o seu recurso você quiser eu não recomendo também tem aqui aprimoramentos rápidos que com certeza aqui você vai pagar muito mais do que se você tivesse o plano direto da carta portanto não compre isso aqui e todo santo dia você entra no jogo aqui para pegar 50 créditos de graça na faixa aqui você pode comprar ouro também por dinheiro mas de novo aí vai de você mas aí você me pergunta aonde eu gasto meu ouro você viu aqui na loja não existe uma opção para você gastar ouro aqui a melhor opção para você gastar ouro é quando você você vê aqui na tela principal à direita que do personagem você tem missões e essa sim é a quinta dica aqui que eu recomendo muito para você você tem várias missões aqui e ganha duas oito horas ok mas se você já jogou bastante e não tem nenhuma missão você pode pagar 120 moedas para adquirir mais duas missões para mim é a melhor forma de você gastar o ouro que você vai acumulando à medida que você vai jogando o jogo de qualquer forma o recurso é seu você gasta aí do jeito que você quiser mas para mim essa é a forma mais otimizada porque você sempre vai tá ganhando a créditos e pontos do passe de batalha à medida que você vai fazendo as missões tanto as diárias quanto as dos episódios a invasão sibionte capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 4 e 5 na real tá rolando um evento agora da invasão sibionte mas é um evento que vai te dar um retrato de personagem diferente para o perfil da sua conta então é assim aquele evento meio meia boca sabe como é que não é aquele evento maravilhoso assim mas enfim e a brugalha de qualquer forma é um cosmético a mais aí para sua conta então comendo demais aqui gaste o seu ouro aqui nas missões seguindo com as dicas a gente já vai direto falar aqui dos decks ok você vê que eu tô com 3 decks ali no momento inclusive esses três aqui que a galera pode copiar na minha live são os que eu tô mais usando o terceiro deck eu montei ali é um deck experimental mas tá funcionando bonitinho que a gente vai divulgar justamente daqui a pouco na live porém fica aqui a dica para você que é o seguinte você fica naquela dúvida a vou montar um deck primeiro quais são as palavras chaves que nós temos nesse momento isso pode confundir um pouco a cabeça da galera mas é bem simples tá quando você abre um deck novo vai editar um deck novo aqui à direita bem pequenininho ali embaixo tem aqui esse símbolo azulzinho seu clica nele e você vai ver ali as palavras chaves nesse momento você vai usar no jogo que é ao revelar constante sem habilidade descartar mover ou destruir são as palavras chaves que são executadas pelas cartas são mecânicas que são executadas no momento que você joga ao revelar é exatamente o que diz quando você joga a carta ela é revelada executa uma ação constante é uma coisa que vai ficar rolando durante o jogo inteiro tem habilidade óbvio como o nome já diz uma carta sem habilidade o descartar quando você joga você descarta alguma coisa do campo ou da mão mover você pode mover a carta de um local para o outro e o destruir é exatamente o que ela diz você joga a carta e ela vai executar a ação de destruir alguma carta é basicamente isso é mas isso aqui é uma forma de você organizar a sua coleção para que você monte um deck específico com uma mecânica específica porém para que você não tenha o trabalho de ficar encontrando decks já existe um site muito bom chamado snapzone inclusive o link dele vai estar aí na descrição que eu vou mostrar aqui agora bom esse aqui é o site eu recomendo muito que vocês deem uma conferida nele porque ele tem absolutamente de tudo que você precisa do jogo tanto quanto tier list quanto pool de cartas como decks ficas é metagame tier list é pool de decks enfim tem uma cacetada de coisa aqui eu recomendo demais especialmente se você for procurar decks para você montar e a gente vai começar aqui com decks da pool 1 porque isso é importante você falar o jogo ele é separado por coleções que aqui são mencionadas como pools eu chamo de coleções tanto faz a e isso tem muito a ver com o nível da sua coleção porque como você pode ver ali na descrição do site a pool 1 vai até o nível 214 da sua coleção aqui você vai adquirir 46 cartas ok só a partir do momento que você chegar no level de coleção 222 para cima é que você vai ter acesso a segunda coleção ou segunda pool de cartas que adiciona na sua coleção mais 25 cartas e depois como vocês podem ver ali também a partir do level 486 nós vamos ter acesso as cartas da pool 3 aonde a gente vai adicionar a coleção mais 74 cartas então se você tá jogando o jogo e de repente viu ali uma carta que você não tem é talvez ela não esteja no primeiro level na primeira coleção ou na segunda ou na terceira enfim ah um aviso importante aliás as cartas que dão cartas aleatórias para sua mão dão cartas de qualquer pool inclusive eu já joguei algumas cartas aleatórias que me deram cartas da pool 3 então é uma forma divertida e diferente de você encontrar cartas que você ainda não tem acesso vamos dizer assim mas enfim aqui tem tier game meta game você me mostra todas as cartas de todas as pools eu recomendo que vocês confiram esse site aqui especialmente para decks beleza próxima dica que eu dou para galera é preste sempre atenção nas jogadas do seu oponente e dos locais disponíveis para você jogar como todo mundo sabe Marvel Snap tem ali três locais e você é um uma noção qual é a mecânica tá do local para que você possa aproveitar o máximo possível dela certo lembrando que a cada turno você vai revelar ali três locais e tudo que você tem que fazer é saber usar o máximo possível do potencial de todos locais óbvio seu oponente também vai fazer isso então a melhor estratégia sempre é mais prestar atenção do oponente ok e durante a partida aqui é bom que você note também a próxima dica que eu quero deixar bem claro aqui para galera que muita gente ainda não percebeu isso que é o seguinte existe uma ordem em que as cartas são reveladas tá o que você poderia chamar de iniciativa ok isso é importante porque efeitos como por exemplo o rocket raccoon ali a o efeito dele quando você joga ele a o cidadão ganha mais dois de poder ok só que como vocês veem ali ele não ganhou mais dois de poder ok porque no primeiro turno a iniciativa era minha eu joguei ali a primeiro as cartas e depois ele jogou rox raccoon então o efeito não aconteceu ok então vocês podem ver aí que agora o nome dele está sublinhado então as cartas dele vão ser reveladas primeiro nesse turno então é meio que importante também para caramba você você ter noção ali e todos os locais que você vai jogando as coisas dependendo de aonde óbvio isso vai acontecer pode rolar o pequeno ali incidente de você às vezes jogar uma coisa e o efeito não acontecer que você não prestou atenção na ordem de iniciativa da partida ok lembrando também próxima dica e você tem que saber a hora de desistir parece bobeira que eu tô falando mas a galera tem que lembrar e sempre quando você tá jogando a galera gosta de brincar dizer que você quer meio truco né você pode colocar aqui mais energia no cubo a e é a quantidade de pontos ali da ranqueada que você vai ganhar e você vai subindo na ranqueada então é importante aqui você meio que ter uma noção do que é que tá rolando ali a engraçado falar nisso que ele jogou uma escala do it aqui que muda o local e a gente ganhou outra oficina do concertador aqui facilitando aqui um pouco a nossa vida então esses dois locais aqui meio que whatever o esgoto eu não sei se ele vai colocar alguma coisa ali mas como não tem nada para jogar a gente vai de enchantress mesmo lembrando que a enchantress cancela ali os efeitos constantes então esses efeitos aqui que ele ganha buff que é ao revelar ela não afeta e você tem que aqui como eu disse sempre prestar atenção aí no que o cara tá jogando para se dar bem ou não dependendo da situação a gente vai jogar um casar aqui rocket raccoon vamos torcer aqui para ver no que vai dar as a vai sempre bufale todas as outras lembrando para vencer simples você precisa é a maioria de força em dois dos três locais ali disponíveis então como ele já tá investindo muito ali no meio já não vou me preocupar muito colocar ali que é isso a gente tá com uma pequena vantagem nos dois locais da lateral e como sempre a gente tem américa chaves ali que faz parte desse meu deck aliás é o segundo deck que tá aí na tela galera tá vendo e eu posso jogar américa chaves ou onsloct eu não acho que ele vai investir nada no esgoto ele provavelmente vai continuar aqui à direita então eu posso jogar um onsloct ele vai aqui a dobrar os constantes que no caso é o casar ele vai continuar bufando a galera mas como eu sei que aqui ele só vai bufar duas coisas a gente vai da américa chaves e vamos trocar aqui e vamos embora lembrando que a gente brinca que é o truco né mas aquele ponto ali em cima acumulado é o que nós vamos ganhar no final vamos ver se ele vai conseguir virar é possível não sei o que ele vai jogar um casar e um homem formiga que eu ainda acho que ele não conseguiu e realmente a vitória é nossa ganhamos ali quatro pontinhos de ranqueada e é isso deu bom aqui a parada não tem problema nenhum se não um 10 mas essa demonstração é muito importante para lembrar a galera justamente para que você preste atenção nas jogadas na iniciativa e a hora de desistir no meu caso aqui eu achei por um segundo que eu precisaria mas não não rolou não precisei desistir vencemos aqui a partida tranquilamente e para encerrar o vídeo ganhamos aqui uma missão nós vamos recolher aqui a missão tranquilo nós vamos ganhar créditos passo de temporada e vale lembrar quando você tá jogando no início você ganha um passo de tempo de temporada básico aqui tá e você vai completar ele normal e vai ganhar um blue marvel no final só que a partir do momento que você entra ali no invasão simbionte você vai receber ali um segundo passo que ele é pago e os itens do passe que são bloqueados como esses aqui são os que são liberados apenas pagando pelo passe de novo você gasta dinheiro se você quiser não recomendo mas se você você achar que você vai progredir mais fácil aqui a comprando passe aí é com você é só você analisar aqui as recompensas e vale mesmo ou não comprar o passe beleza vale lembrar que não precisa ter pressa tá gente a última dica que eu dou aqui para vocês não tem pressa porque eu já tô jogando aqui tem um tempinho vocês podem ver que eu já não tenho mais missão semanal ainda vou ter que esperar dois dias e pouco eu tenho aqui as diárias posso comprar mais algumas mas já fiz todos os capítulos aqui tutoriais já fiz as três principais aqui da invasão simbionte eu vou ter que esperar mais dois dias uma semana para os próximos eventos não precisa sair correndo ok você pode fazer aí a sua jogatina com calma porque a pesar de ter apenas um evento rolando ele um evento que vai dar um cosmético então não é necessário sair correndo beleza e tranquilo joga o jogo não tem nenhuma semana que o jogo lançou então aproveite beleza mais uma vez iria agradecer pessoal espero que esse vídeo tenha sido útil qualquer dúvida gente Live da Twitch link vai estar na tela de novo na descrição quem puder aparecer Live de quinta domingo começa a toda noite terminar a hora que Deus quiser aí galera do YouTube vamos seguir né estamos crescendo mais uma vez aí graças a Deus a vocês estão apoiando o meu trabalho portanto não deixe de seguir obrigado pela moral galerinha a gente se vê na próxima com dicas de decks meta valeu galerinha é mais